Felipe é um exemplo de que a perseverança e determinação são o caminho para quem busca construir uma carreira promissora e sólida. É resumir o trabalho em pessoas, então quem está perto de você te ajuda a ajudar as outras pessoas a crescerem também, desenvolver pessoas e sempre tentar buscar o melhor para todos. A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina sabe que é através de programas de aprendizagem e qualificação que as empresas vão conseguir inserir mais jovens no mercado de trabalho. Programas de desenvolvimento dentro da indústria sempre são mais assertivos e com um acelerador maior. Segundo a Fiesc, as grandes empresas têm apostado cada vez mais em equipamentos modernos e tecnológicos, pois sabem que o futuro está na inovação, área dominada pelo público jovem. Diante desse cenário, a pergunta que fica é, você também está preparado para fazer parte dessa transformação? Oferecimento Fiesc, trabalhe na indústria.com.br